Eu vou mostrar aqui, nós vamos fazer um react agora, tá, gente? Eu peço um pouco de paciência, um trechinho de uns 10 minutos, mas eu acho que vale muito a pena assistir, porque é uma palestra, um debate, vai, do André Lara Rezende, se eu não me engano, no Winsper, estava lá Marcos Lisboa, estava lá Samuel Pessoa, e o André Lara Rezende dá umas sapatadas nesses caras, que caso vocês não saibam, são os papas da Faria Lima, o Marcos Lisboa é o bambambam, é o queridão da Faria Lima, né? O Samuel Pessoa também, então estão ali, os caras na frente dele, e eles não podem falar nada para o André, porque o André tem um currículo gigantesco, o cara é mundialmente conhecido, o cara simplesmente é estudado no mundo inteiro, a partir do seu plano de estabilização, a ideia é que eles ajudaram a desenvolver lá da inflação inercial, enfim, como o cara que tem um currículo e um conhecimento e é um liberal que nem o André, eles não têm como, na frente do cara, fazer o que eles fazem para o Jornal da Globo, para o Jornal Nacional, e nas revistas dos jornalões, nas páginas de economia. E é bonito porque o André vai lá na frente deles e dá várias sapatadas. O vídeo é longo, teria uma hora e meia, duas horas inteiro, mas aqui eu achei um trecho de dez minutos, que é, digamos assim, um néctar, que mostra como que são construídas estas modelagens que embasam os critérios utilizados para, por exemplo, o estabelecimento da taxa de juros no Banco Central. Então, se você acha que, ah não, a gente não entende, vai ver, os caras têm razão, afinal de contas, são critérios técnicos, é uma questão de matemática, né? Chega ligeirinho aí a turma da esquerda, que eu chamo de esquerda Margaret Thatcher, né? É o Tina, né? There is no alternative, não tem alternativa, não há o que fazer, é uma questão de matemática, Haddad não pode fazer nada, não fala mal do menino Haddad, que nem eles gostam de falar para mim, né? Pois não, eu vou continuar insistindo na necessidade de rever esses dogmas. E nesses dez minutinhos que eu vou mostrar aqui para vocês, da fala do professor André, vocês vão entender, né? Vocês vão entender, nesse nosso breve react, onde que tal pede essa discussão? O quão técnica é essa decisão do Banco Central? Eu deixei na imagem ali o André, e eu fiz questão de deixar junto na imagem o Marcos Lisboa, para que vocês possam contemplar as reações do Marcos Lisboa, né? Que estava bem na frente do André, enquanto ele dava essas sapatadas. Eu quero focar na questão do ponto do Marcos, que é a questão metodológica, que eu acho que é o ponto crucial, e é o ponto que mais do que a aparente inversão do sinal dos juros sobre a inflação, causou perplexidade e causou certa irritação. Há uma crítica, o fato é o seguinte, infelizmente, e digo eu hoje, que depois de muitas décadas dedicadas à economia, à macroeconomia, a macroeconomia chegou a um impasse total. E o impasse tem questão fundamentalmente com o seguinte, o Marcos tem toda a razão, ao formalizar matematicamente algumas das ideias, dos conceitos... A atenção é isso, é muito importante. Isso ajuda muito, ajuda a checar questões lógicas e ajuda, muitas vezes, a raciocinar e checar coisas que são incompatíveis, são incoerentes, que são ilógicas, são irracionais. E, muitas vezes, você chega a resultados contraintuitivos profundamente interessantes e relevantes. Portanto, o uso da formalização matemática é um instrumento que ajudou muito ao pensar na economia. O que aconteceu? A profissão se encantou tanto da formalização, ficou tão encantada com isso, que passou a formalizar em excesso. E, aliás, os modelos de gerações intercaladas é o exemplo máximo disso. E eles chegaram... E eles estão na raiz, como vocês disseram, dos modelos atuais da Anonymous, Stochastic, e Gênero e Equilíbrio. E eles, durante toda a década de 70 e 80, desculpa, a década de 80, eles... Era o modelo real business cycle, e não tinha moeda, e a moeda foi com plenissão, não existe, a moeda não conhecia em nada da economia. Bom, esses modelos, com expectativas racionais, e a expectativa racionais é a ideia de que essas expectativas são formadas com base nas próprias premissas do modelo, o maximizador do modelo. E, do ponto de vista lógico, é muito difícil de combater, dentro da lógica que se pensa em economia. E ele virou dominante. Esses modelos tinham resultados profundamente irrealistas, mas eram muito sofisticados formalmente. A profissão se viu, portanto, deparada com um dilema. Atenção aí. O formalismo ou o realismo. Por incrível que pareça, optou pelo formalismo. Se os modelos são elegantes, mas são irrealistas, dane-se a realidade. Fiquemos com os modelos. Foi... Prestar atenção, isso é genial, gente. Exatamente o que fez a profissão dos econômicos. Há um nível absolutamente absurdo. Daqui a algumas décadas, isso será visto, lido, como não é possível que as pessoas fizeram e foram a esse ponto. Aí é a veia liberal do André. Não é possível que as pessoas chegaram a esse ponto. Todo mundo está vendo. Mas não é para ser certo mesmo. É só para... Bonito. Porque, veja, olha o que ele falou. Olha, os economistas formalizaram tanto, criaram um modelo tão sofisticados. Só que esses modelos não explicam a realidade. Então, em vez de rever os modelos, eles preferiram negar a realidade. Gente, não tem nada mais capitalista do que isso, gente. Não interessa. Por quê? Se interessasse, seria no sentido de melhorar a economia como um todo. Fazer o trabalhador ter emprego, ter renda melhor. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é utilizar esses modelos para engessar a economia, colocar os governos num piloto automático, os impedindo de fazer qualquer tipo de política social e assim continuar a concentração da riqueza. Esses caras que estão ali na frente do André, provavelmente sabem do que o André está falando. E aí, é claro, eu acho uma pena porque é tudo verdade o que o André está falando. Talvez ele não perceba só da necessidade desses caras continuar mentindo para toda a categoria de economistas, fingindo que o que estão fazendo ali é ciência, quando na verdade é política. É interessante, pelo menos, que o André está ali e o Marcos Lisboa não consegue olhar para ele, não consegue nem olhar para ele e ele está ali desmanchando todas essas verdades inconvenientes na cara dos porta-vozes ali dos investidores da miséria. Bom, e agora, muito bem, a questão toda, aí entra o ponto metodológico, a ideia, como diz o Marcos, ele disse, primeiro o Samuel disse com toda razão, não posso subscrever mais, nós não temos uma teoria da moeda, esse é o meu ponto integral, se nós não temos uma teoria da moeda, imagina como é que a gente pode ter ortodoxia e ficar ferro e fogo que tem que subir a taxa de juros, que a política é monetária, muito estranho. Não temos, não tem embasamento teórico nenhum, não sabe disso. Segundo, agora, e como disse aqui o Marcos, a gente pode desenhar o modelo que a gente quiser para qualquer resultado. Importantíssima essa parte agora, você não precisa entender a economia para entender o que ele vai dizer, tá? Perfeito, sempre para qualquer resultado. E aí entra a questão, não, então o que a gente deve fazer é um teste empírico, nós estamos imitando as ciências exatas, é assim que se testam as ciências exatas. Ocorre que existe um problema, especialmente na macroeconomia, que é a ideia de quando você está testando modelos que têm múltiplas variáveis, muitas variáveis, e quando você introduz expectativas racionais, a quantidade de variáveis a ser estimadas cresce exponencialmente. O problema é enorme. O problema é enorme. Os modelos não são modelos testados, são modelos calibrados. Por quê? Porque você calibra algumas variáveis, chaves, alguns parâmetros, algumas variáveis exóginas, chaves, para que o modelo se adapte aos dados. Quando você faz isso, é exatamente como o seguinte, olha, você faz o que você encontra que o outro você quiser. Esta é a essência da crítica do atual. Está entendendo? Eles fazem baseado em modelagens. Esses modelos são calibrados com variáveis exóginas, que são deliberadamente escolhidas por quem quer provar um ponto. O que o André está dizendo ali é, você pode provar o que você quiser. Então, se você quer provar que é necessário manter a taxa de juros alta para manter a inflação, você faz um modelinho, matematiza, fica bonitaço, lá cheio de equação, chega e diz, olha, isso aqui é um critério técnico. É exatamente isso que o André está dizendo. Bom, mas você pode botar qualquer coisa ali e dizer que é um critério técnico. Apenas para utilizar politicamente esse verniz técnico. E é isso que o André está colocando em xeque ali na frente dos medalhões do mercado. É, do Paul Romer, atual economista-chefe do Banco Mundial, um artigo devastador que todo mundo deve ler. Todo mundo deve ler. Feito sobre isso. Então, assim, olha, isto é uma impostura, porque os modelos são completamente intestáveis e não são identificáveis econometricamente. Agora, acontece que você define as variáveis para que ele explique os dados. Então, você encontra o que você quiser. Você calibra para encontrar o que você quer. Agora, e como diz, para continuar com a crítica que o Romer diz, e é absolutamente verdade, além do mais, grande parte das hipóteses que você está fazendo sobre essas variáveis, para adaptar o modelo, forçar o modelo a explicar o que você quer, dos dados, ficam escondidas debaixo de um bando de equações de matemática que, até para quem entende o modelo, fica difícil de saber onde é que estão as hipóteses, onde elas estão. São absolutamente, não há como. Agora, se é intestável, o problema é seríssimo. Para dar uma ideia, não entrar num problema técnico, eu vou dar uma ideia. Importante o que ele vai fazer agora, porque ele fez toda essa discussão técnica, mas onde é que isso vai desembocar? Onde é que vai desembocar? Ele está dizendo, olha, os modelos são intestáveis. Você, literalmente, tira deles o que você quiser. Se é assim, você não pode utilizar esses modelos como verdades absolutas para serem defendidas, em termos de política monetária, em termos de política fiscal. Mas onde é que isso desemboca? Isso fica na academia de economia? Não. Repare no que ele vai falar agora. O programa da Miriam Leitão, falar sobre o livro, na semana passada. Ela foi e me fez o seguinte caso. Disse assim, olha, mas o Tom Bini baixou a taxa de juros e a inflação subiu. E depois o Banco Central agora chegou e subiu a taxa de juros e a inflação caiu. O que me impressiona, o que ela está fazendo? Ela está fazendo inferência de causalidade com base... Não é que ela não está usando o modelo de econometria? Ela, não, olha, subiu, caiu. Milhares de outras coisas aconteceram simultaneamente. Milhares. A do PEC foi aprovada. O Tom Bini foi percebido como estava sendo pressionado politicamente. A política fiscal era a Dilma Rousseff e a nova matriz econômica. E aí mudou. É completamente diferente. Nós já estávamos com recessão há dois anos e meio, 14% de desemprego, colapso do investimento, a economia completamente afundada e a inflação lá em cima fixa. E o Júlio subiu. Ah, não, ele caiu. Ela caiu agora porque o Júlio subiu. Porque o Júlio subiu. Aliás, o Júlio caiu. O Júlio, quando o Banco Central, o Irland, chegou lá, ele subiu um pouquinho. Eu estou rindo porque é um deboche, né, gente? É um deboche, né? Porque é isso, né? Então, toda aquela discussão teórica termina no programa da Miriam Lentão. Que é uma caricatura de algo que a gente vê todo dia. Todo dia tem algum jornalista ou algum economista dizendo, olha, subiu, caiu. É, olha só, esquece-se o problema da causalidade, né? De todos os problemas metodológicos que o André acabou de citar ali. E você vai lá, isso vai para a tela da Rede Globo, né? Isso vai para a tela da Globo News como subiu, caiu, caiu, subiu, segura o juro na estratosfera. E é por isso que o pessoal ali está rindo e é por isso que o André está ali debochando, provocando esse constrangimento no Marcos Lisboa que vocês estão vendo aí na tela. E muitas vezes a pessoa caiu, a inflação caiu. E como é que nós podemos fazer a inferência de causalidade? Nós sabemos que nem os modelos econômicos mais sofisticados não podem fazer essa inferência. Nós estamos fazendo isso sistematicamente. Eu li o editorial do Estado de São Paulo, não vou falar do de hoje, porque hoje eu vou parar de ler o Estado de São Paulo, depois do editorial que eu li hoje. Mas o editorial do Estado de São Paulo sobre o Banco Central nos últimos dois dias é uma vergonha. porque ele assume causalidade. Olha, a política do Banco Central derrubou a inflação. Eu não estou dizendo que não foi ou não foi. Isso não é passível de ser dito. Perfeito? Se não é passível de ser dito com um instrumento mais sofisticado de econometria, imagina assim, num oriômetro. Aliás, no mercado financeiro, nada me irrita mais no mercado financeiro hoje que tem com os softwares de dados e de gráficos que tem. Todo mundo põe gráficos superpotos. E aí, está evidente que subiu, que a taxa de câmbio caiu. Você está brincando. Você não tem noção de estatística e econometria. Os problemas são que estão envolvidos nisso. Isso é... E todo mundo acredita. Mostra, olha, claro como aconteceu o quê. Aconteceu isso, e aí subiu. E o Estado está subindo, isso aqui está caindo, então uma coisa está causando a outra. Isso é um non-sector. Para terminar, a minha questão é, hoje, depois de várias décadas como economista, e depois de dois anos assistindo todos os seminários de doutorado num dos departamentos mais sofisticados de economia que é o de Colômbia hoje, eu, qualquer aluno que me disser, eu vou, que eu vou estudar economia, você me desculpa, vai estudar psicologia comportamental. Você quer estudar... Vai estudar psicologia comportamental e matemática aplicada. Você gosta de forma... Vai estudar matemática aplicada. Esquece macroeconomia. Não é à toa que macroeconomia foi esquecida. Ninguém mais quer fazer macroeconomia. Acabou. Por quê? Porque em micro você consegue fazer... Esse problema é muito menor. Em micro você consegue testar, tá, gente? E o liberal, embora nem todos digam isso da boca para fora, mas no final das contas é o que eles acham, não existe macroeconomia. Para ele a macro é a soma das micro. Então você vai lá, sim, micro, você prova, você junta, soma as micro e você tem a macro, e dane-se. Então, assim... Só que não é, né? Não é assim. Se fosse tão simples, não dava tão errado aquilo que eles dizem, né? E aí, é claro, você desaparece com os macroeconomistas da história, e é por isso que o André, que é um macroeconomista, fica puto com tudo isso, né? Porque, na verdade, é a profissão dele, né? Eu não sei até que ponto ele é ingênuo ou até que ponto ele está apenas usando isso retoricamente para esfregar na cara de todo mundo, né? O cinismo dos jornalões e dos representantes do mercado aí que falam através dos economistas. Porque você consegue... Você está estudando um problema específico, uma variável que você sabe e outra. Então, você pode usar testes empíricos muito sofisticados e tem coisas muito interessantes. Ninguém mais quer ser macroeconomista. Macroeconomia, hoje, é uma brincadeira. Agora, é uma brincadeira perigosa, porque as pessoas usam essa formalização como uma espécie de legitimidade a opções políticas. E dizem, não venha discutir comigo, porque você não entende. Exatamente isso. Exatamente isso. O que tem de carteirada, você vai, por exemplo, para o Twitter, tem dois, três colunistas da Folha ali, de economia ali, né? Da ortodoxia, mainstream e tal, que é exatamente isso. Eles usam de deboche, não discutam comigo, acham que uma equação matemática resolve, que, olha, se você não sabe rodar o modelinho aqui, não fala comigo. Enquanto, na verdade, são fanfarrões. São fanfarrões. E é isso que o André está esfregando. Agora, estão tudo de beicinho, de cara torcida, para o André Lara Rezende, né? Que é o renegado dessa turma aí. E, claro, eu gosto de utilizar o André, porque o André joga no campinho deles. É um liberal, né? Que fala nos termos deles, produz academicamente nos termos deles e 99% deles não tem um currículo, assim, ó, que 10% do currículo do André já é superior. E eles adoram dar esse tipo de carteirada. E como eu disse, como eu digo, olha, e como nada tem mais capacidade de poder de impostura, de impressionado que algum quadro... Poder de impostura, gente. Vamos botar no português, poder de ser impostor. Ele está chamando essa turma, né? E o mais legal é na frente deles, porque, assim, o Marcos Lisboa é o top 1 desses caras. Todos eles imitam, em alguma medida, o que ele fala. Eles esperam o Marcos Lisboa falar para depois repetir. E ele está chamando o Marcos Lisboa, portanto, de impostor. Não sei se vocês estão entendendo, mas é isso. Ele está chamando o Marcos Lisboa de impostor na frente dele. Eu sou fã desse vídeo, porque o Marcos Lisboa não consegue olhar para o André Lara Rezende. Eu cheio de equações. Especialmente porque matemática é uma língua. Simples, é uma língua lógica maravilhosa, simples. Mas como quase toda língua, você não consegue aprender se você não aprendeu de criança. Como maneira das pessoas, infelizmente, no Brasil, não aprendem de criança, eu acho que todos viram aprender, não aprenderam, você diz, olha, diante da barreira da matemática, não discute comigo. E quem sabe falar, não vou trair a classe, perfeito? Nós vamos continuar a impor impostura. É isso aí, é o que ele está querendo dizer. Todo mundo está vendo que isso não explica a realidade, mas a gente ganha com isso, eu não vou, eu, trair a classe. Pois bem, o André é o traidor da classe neste debate aí. O André é o traidor da classe 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 O André é o traidor da classe